Boa noite. Ela tinha um sorriso tão marcante que quando viveu na clandestinidade, isso aconteceu em dois momentos, na ditadura de Getúlio Vargas e depois na ditadura militar. Pois o marido sugeriu que ela não sorrisse em público, porque o sorriso ia denunciá-la. Era característico, ela ia ser reconhecida. Com isso, ela passou anos sem sorrir. Pois agora está aqui, podendo sorrir, continua enfronhada na luta, mas podendo sorrir tranquilamente. E é com ela que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Clara Schaaf. A Clara idealizou e fundou a Associação Mulheres pela Paz, da qual é presidente. E ela está em Porto Alegre participando do evento Mulheres e Homens pela Paz e contra o Tráfico de Mulheres e a Violência Sexual. A Clara foi datilógrafa em banco, aeromoça, estenógrafa, tradutora, professora, bibliotecária. O ativismo começou em 1945, com os protestos contra a bomba atômica durante a Guerra Fria. Na década de 50, lutou contra o envio de soldados brasileiros para a Guerra da Coreia. Com o golpe militar de 64, ela conheceu de novo a clandestinidade. Perdeu o companheiro, reverência, Carlos Marighella, assassinado em 69. Viveu o exílio por quase 10 anos e só retornou ao Brasil com anistia geral. Atualmente, ela participa da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e atua no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Tudo bem, Clara? Boa tarde. Você disse tanta coisa que até tinha esquecido. Bom, Porto Alegre te recebeu bem. Muito bem. Tu continuas enfronhada na luta e o teu foco é a mulher. A mulher pela paz. Como é que surgiu essa entidade? Olha, interessante esse negócio das entidades populares. Elas surgem dependendo das circunstâncias. Eu sempre fui ligada ao trabalho de mulheres. Desde que eu entendi o que era a luta, a sociedade, o papel das pessoas, mulheres, guerra. Tudo isso foi entrando na minha cabeça até que eu comecei a militar. Na militância, você sempre se apresenta a circunstância. E eu comecei a militar. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? E naquele tempo era a luta democrática contra a carestia, contra o aumento do preço do leite. Eram, vamos dizer, reivindicações desse tipo. Depois você vai aprendendo mais coisas, você vai vendo que aquela luta sozinha não resolve, você faz parte de uma luta mais geral. aí você vai se enfronhando também na luta geral. E eu sempre estive na luta. Nunca consegui ficar sem fazer alguma coisa. Eu achava que a gente tinha que fazer. Não sabia se estava certo, se estava errado, mas eu estava convencida que a gente só podia mudar as coisas se a gente batalhasse. Aí eu fui conhecendo pessoas, companheiras, companheiros. Fui estudando, lendo. Tu chegaste a te filiar no Partido Comunista Brasileiro. Sim, mas isso há muito tempo, em 1945. Sim, na época. Em 1946. Uma época que, de um modo geral, a mulher não participava muito desse movimento político. Não, participava. Não, porque naquela época a luta democrática cresceu muito, né? O parlamento existia, era no Rio de Janeiro, inclusive a Câmara, e o povo lutava por todas as coisas, em defesa das riquezas naturais, custo de vida, saúde, tudo isso que você possa imaginar e que faz parte da vida do povo. Então, você acaba, não só se aprofundando mais, quando você concorda com essa luta, e depois você vai entrando em todos os tipos de luta, onde cabe aquilo, vamos dizer, as reivindicações das coisas pelas quais você está lutando. Então, eu fui aprendendo, fui conhecendo mais gente, foi a época que o Marighella, que eu conheci depois, trabalhava no parlamento, era muito amigo de Jorge Amado, né? Como é que você conhece Marighella? Ah, o Marighella eu conheci, aí é complicado, se eu for explicar tudo agora, você não vai poder fazer muitas perguntas. Ele era deputado, quando você conhece? Ele já era parlamentar. Eu conheci na antiga sede que o Partido Comunista tinha, no Catete, e eu era aeromoça. Então, quando eu viajava para fazer a minha tarefa de aeromoça, eu ia lá na sede e pegava correspondência para poder levar, porque naquele tempo a comunicação era mais difícil, né? Então, eu dizia, chegava lá, era o Amazona naquela época, que já morreu, para dizer que eu ia viajar e que ele podia me dar correspondência, que interessava a ele mandar para lá. Nessa história de ir lá e voltar, não sei o quê, até eu viajar, conheci o Marighella. A gente se conheceu, olhou, etc e tal, mas ninguém sabia. Ele não sabia quem eu era, nem eu sabia quem ele era. Só que ele, depois que eu soube, ele perguntou ao Amazonas, que naquele tempo era secretário-geral do Partido Comunista, disse assim, quem é essa moça? Quem é essa moça? Aí ele disse assim, você não sabe? Ela era o moça. Ela era o moça? De onde que ela é? Ele disse assim, ela veio de Recife, não sei o quê. Bom, aí eu não sabia dessa conversa, depois é que eu soube. Quando se desenvolveu a luta, a Aerovias Brasil era a empresa onde eu trabalhava. A Aerovias Brasil ia inaugurar uma linha do Rio para Miami e precisavam de pessoas que soubessem línguas. Eu sabia inglês, eles me botaram nessa tripulação. Era a única mulher e os outros todos eram homens. E era um voo, vamos dizer, era uma tentativa de fazer essa linha. Não vigorou, porque depois teve muita coisa incorreta, está errada, etc e tal. A gente se conheceu quando eu ia buscar correspondência na sede do Partido Comunista e depois, quando eu voltei, eu perdi o emprego na Aerovias por causa do veneno todo do comandante. Porque o comandante, como a gente estava esperando que o avião fosse consertado, ele queria que a gente fosse passear. Quer dizer, que todos os tripulantes saíssem juntos, de mulher só tinha eu. Eu achei aquilo um absurdo, né? Então, quando eu voltei, fiquei indignada, disse que eu não queria mais trabalhar lá e ele achou que eu não era a aeromoça que eles precisavam, né? Claro, eu sei que aí tu enfrentaste o primeiro problema com relação a limites e impostos das mulheres. Tu querias voar, tu querias ser aviadora e tivessem que te contentar em ser comissária. É, porque naquela época, você imagina, pouquíssimas mulheres estavam na aviação. Eu sempre quis voar. Meu sonho é a liberdade, o voo, conhecer cidades, etc e tal. E poder fazer coisas através da aviação. Só que a prática, naquele tempo, né? A prática revelou que não era como eu pensava. Por isso que eu acabei saindo da empresa. E naquela época, eu fui trabalhar na fração parlamentar. A fração parlamentar era o escritório no qual se faziam todos os discursos, todas as intervenções dos deputados do Partido Comunista no parlamento. E o Marighella era deputado. Pois eu soube que outro limite foi imposto pela família. Quer dizer, tu estava namorando um Gói, como tu disseste para o teu pai, Gói, comunista, quais são as palavras? É Gói, Schwarzer e Reuter. Gói é cristão, Schwarzer, preto e Reuter, comunista. E aí o teu pai parece que fez uma resistência total. O que aconteceu então? Meu pai, meu pai era viúvo, minha mãe morreu muito cedo, morreu com tuberculose naquela época. Família pobre, não tinha como se tratar, ela morreu cedo. E meu pai, que era de origem judaica, ele queria que eu, a filha mais velha, desse a ele a possibilidade dele ter uma família, eu casada com um judeu, que ele tivesse netos. Esse era o sonho dele. Acontece que nada do que ele sonhou eu pude executar, porque o meu caminho foi outro. Só que depois, quando ele conheceu Marigheira, ele ficou apaixonado. Ah, teve a reconciliação. Teve. Mas tu tivesse de fugir para ficar com Marigheira. Bom, aí depois, isso foi antes dessa história que eu estou te contando. Eu fugi de Recife e vim para o Rio, porque existia uma deputada, quem sabe um dia vamos poder contar essa história, a da Juiza Cavalcante, que foi uma deputada pernambucana fantástica, era a única mulher naquela época. E a da Juiza foi muito minha amiga, foi ela que inclusive que fez a roupa para eu poder viajar, ela que me escondeu. E depois, meu pai foi atrás dela também, foi atrás de muita gente e não sabia onde eu estava. Até que, eu já tinha ido para o Rio, no Rio eu me tratei e comecei a mexer em alguma coisa de militância. Eu tinha uma tia que morava no Rio de Janeiro, era palestina, casava com, já morreram os dois, casava com um tio meu que era judeu russo. Eu fiquei na casa deles e a minha tia, uma pessoa assim de cabeça ótima, ela fazia tudo que pudesse para que eu realizasse o meu sonho. Qual era o meu sonho? Meu sonho era voar, era trabalhar, era poder conhecer povos, fazer coisas em defesa das pessoas pobres. Esse era o sonho, não era mais do que isso. eu não era formada em nenhuma profissão, eu queria ser médica, mas não deu para ser médica, então eu fui militante, eu comecei a militar logo cedo. E nessa militância é que eu fui conhecendo pessoas e fui também entendendo o que era a luta política no Brasil. me lembro que o povo fez a campanha contra o preço do pão, que era uma época, o pão era pequenininho, escuro, e o Marigela era deputado naquela época e passava o pessoal, ele ia pela Avenida Rio Branco, não sei se você conhece aquele, da Câmara, onde era o escritório dos comunistas até o parlamento, naquela época, porque depois o parlamento saiu de lá. E aí o pessoal chegava e encontrava o Marigela na rua e dizia assim, Marigela, você viu o tamanho do pão? Eu disse, não, você não viu, rapaz, o pão está desse tamanhinho e aumentou de preço. Ele disse assim, então traga uns pães para eu ver. E aí o povo começou a levar pão para ele. Como ele tinha que ir para o parlamento para fazer o discurso, depois que ele levou um pacote grande de pães, ninguém sabia, né? Ele chegou lá, eu estou numa maletinha e ficou esperando a vez de falar. E na hora que chamaram para ele falar, ele ia falar sobre esse acordo do Brasil com os Estados Unidos, né? Que era, qual era o papel da Lungenborn nessa coisa do tratado sobre preços de trigo, tudo isso aí. E aí o Marigela pensou, bom, como é que ele vai fazer a denúncia? Ele era um tipo de, fazia um tipo de política, que aliás foi a marca dele o tempo todo, de mostrar as coisas para o povo, não só ouvir, mas entender, ver. aí ele pegou a maleta cheia daqueles pãezinhos escuros, né? Porque era uma mistura muito grande, né? Não era o trigo puro. E na hora dele falar, ele começou a denunciar o tratado do Brasil com a Inglaterra, né? Naquela época. E dizia que era um absurdo como é que o povo pagava por um acordo que não fazia bem nenhum, ao contrário, era exploração. Ele abriu a mala e aqueles pãezinhos todos, que a mala estava lotada, quando ele abriu assim, caiu pão por todo lado. Mano, você imagina, a Câmara parecia que ia ter uma revolução, né? Ele tinha essa característica de fazer as coisas não só para a pessoa ouvir, mas também para ver, que era para acreditar ou não, né? Eu sei que ele era também um cara muito cuidadoso. Por exemplo, ele fazia o café e punha flores na mesa. Isso a sobrinha dele conta num documentário. Quando ele morava lá com a família, ele punha flores que ele tirava do quintal. Ele escrevia poemas. É verdade. Quando vocês moraram juntos, ele fazia isso para ti também? Ele fazia em geral, né? Claro, tinha também o que ele fazia para mim especificamente, mas isso aí não saía no jornal, né? Mas eu quero saber agora. Não, mas eu estou dizendo a você o seguinte, ele, o Madiguelen, é muito interessante a trajetória política dele, porque ele tem, assim, comportamentos muito, muito humanos. Ele era filho de uma mulher negra, né? Com um italiano. E foram muitos irmãos, irmãos e irmãs. E o sonho dele, ele queria ser engenheiro, ele tinha um sonho de ideias que ele não pôs em prática, porque ele se meteu na luta política, começou a ser preso, até que largou essas ideias. Quer dizer, largou a prática, né? O que ele podia fazer? O sonho dele era assim, todo mundo tinha direito a estudo, todo mundo tinha direito ao trabalho, todo mundo devia ter casa para morar, nenhum país pode dominar o outro. Essas eram as teses que, na cabeça dele, deviam ser defendidas no Brasil. E ele trabalhou por tudo isso. Então, tudo que facilitasse a luta por essas ideias, ele estava participando. Mas ele tinha uma característica muito interessante, por isso que ele era tão querido, era essa coisa humana, profundamente humana. Por exemplo, se ele ficava escondido, porque ele teve escondido muitas vezes na casa de muitos companheiros e companheiras. Por exemplo, se ele tinha filhos, e se o companheiro da casa oferecesse alojamento para ele, porque ele estava sendo perseguido pela polícia, ele ficava naquela casa, tomava conta das crianças, fazia orquestra com tampa de panela. Era uma pessoa que se entrosava muito com o ser humano. E aí todo mundo chamava ele para ficar lá. Dizia assim, Marigela, onde é que você está escondido? Vê lá, hein? Você está precisando de alguma coisa? Pode ir lá para casa. Todo mundo queria que ele fosse para casa. Era uma coisa muito interessante essa solidariedade, né? E tu acompanhavas, porque tu ficaste clandestina junto com ele na primeira, lá na ditadura do Getúlio. Vocês, depois que terminaram com o Partido Comunista, ele fez a clandestinidade, e tu junto. E como é que era a vida de vocês? Ah, imagina. Era muito complicado, porque tinha que ser com o nome trocado, né? Você não podia... Mas tu circulavas ou não? Circulava, todo mundo circulava. Eu militava pelas causas populares, né? Contra a violência, a favor da terra. E aí, a favor da terra.